e salve tropa tá tentando aqui fazer uma estratégia aqui mano vamos ver a estratégia dos vídeos que tem no youtube no penult shot tá funcionando tropa vou fazer aqui vocês vejam aí para ver se vai dar bom aí já deixa o seu like aí se inscreve bora aqui bora arrumar 10kzão aí troca até o final do ano então já se inscreve aí meu parceiro tipo assim tô com vinte e nove reais e sessenta e cinco pra vocês aqui é o valor vocês podem estar jogando até 500 né dependendo da sua banca três reais cinco dez vinte aí nós vamos tá começando aqui com um real troca o vídeo que eu tô vendo tropa o cara fica é para tá tentando pegar o multiplicador aqui ó de 30 x ó esse último aqui da direita 30.72 a chegar no 7 ou no 15 a gente a coleta né mas essa estratégia aqui tropa ele tem que pegar a bola três vezes você tem que tá chutando aleatória vamos lá já foi gol vamos tá coletando ele tem que pegar as três troca mais uma vez vocês vão tá chutando aleatório beleza troca e bora aqui bora doidão deixa seu like aí insano enquanto fizer gol a gente tá coletando né mano bora aqui bora deixa o likezão e aí e aí e aí e aí e parece que tá dando certo tropa ainda tá pegando não não sei se fica chutando aleatório beleza troca e aí 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 a gente vai e aí 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 Obrigado.